Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo Freitas e hoje eu quero discutir com vocês como prescrever o treinamento aeróbico. Por quê? Porque ao longo da minha carreira profissional, quando eu trabalhava como professor de musculação, como personal trainer, coordenador e consultorinha em academias, o que eu venho observando? Eu venho observando que a prescrição do treinamento aeróbico ou treinamento de endurance, ela vem sendo feita de qualquer forma. Ou seja, a maior parte dos professores prescreve um treinamento de musculação adequado, mas quando vai prescrever o treinamento aeróbico, seja na esteira, na bicicleta ou no elíptico, eles apenas falam com o aluno o seguinte, Ah, faz 30 minutos aí na velocidade que você escolher. Bom, será que essa é a melhor forma de prescrever um treinamento aeróbico? Mas ainda existem alguns profissionais que se esforçam e utilizam algumas fórmulas, por exemplo, a fórmula de 220 menos a idade, e aí prescreve uma zona de treinamento baseada nessa fórmula e da frequência cardíaca máxima. Mas a pergunta é, será que essa é a melhor forma? Quais são os outros recursos que nós, professores de educação física, podemos utilizar no dia a dia, na sala de musculação? Bom, para a gente falar disso, a primeira coisa é importante a gente discutir um pouco sobre a prática da avaliação aeróbica. Ou seja, por que é importante eu fazer uma avaliação do condicionamento cardiorrespiratório do meu aluno, do meu novo cliente? Primeiro, quais são os objetivos das avaliações, tanto físicas, especificamente de antropometria, quanto a avaliação aeróbica ou de endurance ou da capacidade cardiorrespiratória? Bom, primeiro, é importante a gente avaliar o estado do cliente ao iniciar o programa de treinamento físico. Segundo, detectar deficiências, permitindo a orientação, no sentido de superar essas deficiências. E elaborar, prescrever, acompanhar e evoluir o treinamento do nosso cliente. Então, basicamente, essas são as três respostas que a gente vai falar para o nosso cliente, para a gente tentar começar a convencer o nosso cliente da importância da avaliação física e da avaliação aeróbica. Além disso, a avaliação aeróbica, ela serve como uma estratificação de risco coronariano. Bom, quais são as orientações que vocês têm que dar para o seu cliente antes do teste? Primeira coisa, ele vem com uma alimentação adequada. Então, a pessoa que é leiga, que nunca praticou exercício físico, às vezes assiste alguma reportagem em algum site não adequado e aí acaba vindo em jejum. Então, é importante você orientar essa pessoa para procurar um nutricionista e falar que ela deve vir alimentada e com uma alimentação adequada, claro, antes do teste. Além disso, não fazer atividade física. Por quê? Com o intuito da pessoa nunca ter praticado exercício físico e vai saber que vai ser avaliada no dia seguinte, ela acaba querendo fazer um treinamento antes para ver se consegue um resultado melhor no teste. Mas a gente sabe que não é adequado, ou seja, esse indivíduo tem que ter uma abstinência de exercício físico ou atividade física antes do teste. Além disso, abstinência de álcool e FUM também é recomendado para ter um melhor parâmetro e resultado do teste. Incentivar a hidratação. Avaliação antes do teste também, duas horas antes. Informar da importância de uma noite repousante anterior ao teste. Isso também é importante avisar o nosso cliente que ele deve dormir mais cedo, tentar dormir por volta de oito horas por dia antes do teste. E informar sobre o uso de roupas adequadas. Pô, professor, mas isso é bem, assim, lógico. Mas tem, vão ter clientes de vocês que vão chegar no dia da avaliação com calça jeans e sapato, porque o cara não está ambientalizado com a prática do dia a dia de uma pessoa que treina na academia. Então é importante você se informar sobre quais são as roupas ou os trajes adequados para a prática de avaliação física, tanto para homens quanto para mulheres. Informar o horário do teste também. Além disso tudo, lógico, entregar um papel, um documento com todas essas normas, porque às vezes não adianta a gente só falar no dia com o cliente, é importante levar um documento para ele ler um caso no dia anterior e seguir esses procedimentos. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem quais são os objetivos e quais são as recomendações pré-avaliação do condicionamento cardiorrespiratório, agora eu quero discutir com vocês um pouquinho sobre o local da avaliação. Bom, o local de avaliação é de responsabilidade do profissional de educação física, seja ele personal trainer, professor de musculação ou avaliador físico da academia. E o que o avaliador físico, o que esse profissional tem como responsabilidade? Seja tanto na esteira, bicicleta, piscina ou piso de atletismo, ele tem que checar o local de avaliação, se está adequado para a avaliação física daquele dia. Além disso, ele também tem que observar o que é a calibragem dos equipamentos utilizados. O que eu vejo é que a maioria das academias utilizam equipamentos com 2 anos, 3 anos de uso sem nunca ter calibrado. E isso é de responsabilidade tanto do profissional quanto da academia. Bom, outra coisa que também tem que ser observada, se o kit de primeiros socorros está em dia, se o profissional que for aplicar o teste, principalmente em testes de capacidade cardiorrespiratória máxima, ele tem pelo menos noções de primeiros socorros, caso algum problema aconteça durante o teste, e passar o máximo de informações para o avaliado e ter informações do avaliado numa prévia anamnese. Bom, quais são os critérios de interrupção? Quando que o profissional vai terminar o teste, vai parar o teste? Bom, primeiro, quando o avaliado pede para interromper. Então, se o nosso avaliado pedir para interromper, o avaliador imediatamente para o teste, anota qual estágio o avaliado parou para a possível avaliação cardiorrespiratória futuramente. Bom, exaustão do avaliado. Quando o avaliado, a gente observa que ele está exaurido, então é recomendado o avaliador parar o teste, também interromper o teste. Quando o avaliado, ele atinge uma frequência cardíaca já preconizada por um determinado teste, especificamente em testes submáximos, em condições de náusea, vômito e tonteira, e palidez intensa. Além disso, uma pressão arterial sistólica maior que 250 e diastólica menor que 120 para indivíduos normotensos, e uma pressão arterial diastólica maior que 140 para indivíduos hipertensos. Dispinéia severa, tachicardia, e, acho que é um dos mais importantes aí, a queda da qualidade do exercício, ou seja, a queda da coordenação motora durante o teste. Então, a gente observa isso também. Então, todos esses parâmetros são critérios aí de interrupção do teste. Bom, quais são os cuidados pré-teste, ou durante o teste, é, desculpa, quatro. Quatro, três, dois, um. Quatro, três, dois, um. E quais são os cuidados que o profissional de... Quatro, três, dois, um. E quais são os cuidados que o avaliador deve ter antes do teste, durante o teste e após o teste? Bom, antes do teste, ele tem que observar novamente, confirmar a vestimenta adequada para a realização do teste. Então, o nosso avaliador deve usar roupas leves, por exemplo, short, camiseta, tênis e meia. Vamos fazer uma anamnese e um parquil. E mensuração da frequência cardíaca e da pressão arterial. Durante o teste, monitorar o índice de percepção subjetiva do esforço e a frequência cardíaca. E após o teste, monitorar a frequência cardíaca e pressão arterial, pelo menos até oito minutos após o teste. Bom, e como que a gente avalia essa capacidade aeróbica? Então, quais são os parâmetros? Bom, eu posso utilizar tanto o teste em laboratório quanto o teste em campo. E cada um tem uma característica, uma peculiaridade. Dentre os testes de laboratório, a gente tem condições plenas do cliente para uma boa avaliação, maior controle das variáveis interminentes, fidedignidade e respostas fisiológicas mais adequadas e controladas. Porém, quase nenhuma academia tem laboratório. A gente não consegue fazer isso dentro de uma academia. São pouquíssimas academias no Brasil que a gente vai ter uma estrutura de laboratório. E o teste de campo, qual é a vantagem dele? Ele é muito mais específico, ele respeita a especificidade. Por exemplo, se você trabalha com algum jogador de futebol de campo, se você trabalha com algum atleta na área de atletismo, é prático, reprodutivo e os resultados são mais adequados com a realidade prática. Além disso, é mais barato. Lógico, vai depender do tipo de recurso que a gente vai utilizar. Se a gente vai fazer método direto ou indireto. Bom, já que a gente falou de testes, nós podemos dividir os testes em diretos, no qual a medição é feita diretamente através do gás exalado pelo indivíduo durante o esforço. Para isso, a gente vai precisar de um ventilômetro acoplado a um analisador de gases, que, novamente, falo, não é qualquer academia que vai ter esse equipamento. São pouquíssimas academias do Brasil. E nos laboratórios, claro, de grandes centros, a gente vai encontrar esse tipo de equipamento. E o grande problema é que é mais caro. Bom, aí você vai chegar para mim e falar, ah, professor, eu não consigo fazer esses testes diretos, como é que eu faço? Bom, uma sugestão que eu dou para você que está em uma academia, que não tem essa estrutura laboratorial, faz um teste indireto. Ou seja, um teste indireto, ele faz o que? Um controle da frequência cardíaca, duração do teste, distância, e aí a gente coloca em formas para a gente calcular, seja o VO2 máximo ou o limiar anaeróbico do indivíduo. Então, para você que está na academia, agora você já não vai ter mais desculpa. Em vez de ficar prescrevendo treinamento aeróbico, utilizando frequência cardíaca máxima, ou aquela velha forma, 220 menos a idade, não, para com isso. Vamos começar a utilizar o que parâmetro ou o que mais preciso. Lógico, não é tão preciso quanto um teste direto, mas é uma ferramenta que você e que eu temos disponíveis no dia a dia, na prática de academia. E com isso a gente consegue prescrever melhor o treinamento aeróbico do nosso cliente. Bom, ah, professor, mas quais são os testes indiretos que nós podemos utilizar? Bom, eu vou discutir alguns aqui, de forma bem rápida, e mais para frente eu vou lançar um outro vídeo para detalhar um pouco mais sobre cada teste. Bom, antes disso, eu quero fazer só uma classificação, um adendo aí, que é uma classificação dos testes. Bom, os testes, então, podem ser divididos em diretos e indiretos, ou laboratoriais e de campo, e ainda podemos classificar os testes em máximo e submáximo. Os testes máximos, quando a gente submete o indivíduo a uma frequência cardíaca acima de 90% da frequência cardíaca máxima. E o submáximo, com uma frequência cardíaca de 75% até 90% da frequência cardíaca máxima. Lembrando que cada teste, seja ele máximo ou submáximo, ele tem uma população indicada, uma população adequada. Eu não vou, por exemplo, realizar um teste submáximo para uma população cardiopata. Um teste máximo, desculpa, para uma população cardiopata. Então, aí, para uma população cardiopata, eu utilizo um teste submáximo. Agora, para um atleta, aí sim eu posso utilizar o teste máximo. Então, é mais recomendável utilizar o teste máximo. Bom, para a prática da avaliação aeróbica, ou da capacidade cardiorrespiratória, o primeiro teste aí que eu recomendo é um teste de uma milha, uma caminhada de uma milha. E para quem que é? Bom, serve para ambos gêneros, masculino e feminino, pessoas com baixa aptidão física, por exemplo, obesos, pacientes pós-cirurgia e cardíacos. E uma faixa etária aí bem ampla, de 30 a 69 anos. Qual que é o método? Bem simples. É um indivíduo correr 1.600 metros. Então, o que a gente vai precisar? Basicamente, de um cronômetro, de um frequencímetro, de uma esteira, você pode aplicar ele na esteira, ou pode aplicar em uma pista de atletismo. Se você trabalha na academia, utiliza a esteira e está ótimo. Dá para fazer tranquilamente. Então, vai precisar, novamente, de uma esteira, de um frequencímetro. Lógico, faz uma mensuração da pressão arterial antes, também conforme os cuidados pré-testes que a gente discutiu. E a tabela de índice de percepção subjetiva do esforço ou escala de Bohr. Depois desses dados, a gente só coloca na fórmula descrita abaixo. Pronto. Aí, com esses parâmetros, a gente consegue calcular o VO2 máximo desse indivíduo. Ou seja, estimar. Lembrando que é um teste indireto. Se você tiver condições de fazer um teste direto, melhor. Bom, se o indivíduo é um pouquinho mais condicionado, professor, qual teste o senhor recomenda? Bom, recomendo o teste Cooper, de 12 minutos. Qualquer população-alvo? Também, ambos os gêneros, masculino e feminino. Pessoas que praticam atividade física, elas já têm que ter um mínimo de condicionamento físico, principalmente saber correr, tem uma técnica mínima de corrida. E a faixa etária, normalmente, ela é bem ampla, de 13 a 60 anos. Bom, eu sei que esse teste foi descrito para fazer especificamente na pista, mas você pode adaptar. Pega e adapta ele para fazer na esteira, na sua academia ter esteira. Então, faz ele na esteira. Qual é o método? Como é que a gente faz isso? Pega o indivíduo, faz ele correr 12 minutos, numa velocidade controlada, tenta ele manter essa velocidade durante esse período de 12 minutos. E a única coisa que você vai precisar é da distância que ele correu em 12 minutos. Volto a informar aqui. É importante já também continuar monitorando a frequência cardíaca antes, durante e 8 minutos após. E aproveita e já pega a escala subjetiva do esforço, utilizando novamente a escala de bordo. Pegou esses dados? Coloca na fórmula e aí você encontra o VO2 máximo desse cliente. Bem simples, nada complicado. Então, nós temos aí dois testes. Um para indivíduos mais idosos e pouco condicionados e um segundo teste para indivíduos treinados. Outra opção, pode fazer o teste corrido de 2.400 metros, também de Cooper. Também foi prescrito e validado na pista de atletismo, mas vocês podem adaptar sim na esteira. Novamente, esse é um teste para ambos os gêneros, pessoas que praticam atividade física ou que já tem um certo nível de condicionamento. E a faixa etária, novamente, ela é ampla, de 13 a 60 anos. O método agora é, o indivíduo vai correr 2.400 metros e a única coisa que vocês vão precisar é de um cronômetro para cronometrar o tempo dele. Acabou? Joga na fórmula, ao lado, e aí vocês novamente encontram o VO2 máximo desse indivíduo. Bom, professor, é interessante o VO2, mas muita gente critica um pouco o VO2, porque o VO2 tem fatores limitantes de idade, de genética, é difícil a gente acompanhar a evolução do VO2. Ok, isso eu concordo plenamente. Mas antes disso, tem que lembrar que o VO2 é uma forma de estratificação de risco coronariano. Bom, se você não quer fazer o VO2, se você quer prescrever em cima do limiar, pode também. Ah, professor, mas o grande limitante de prescrever o treinamento com limiar porque não tem fita de lactato, não tem lactímetro, é caro. Ok, não tem problema. Vou acabar com essa sua desculpa. Vou te dar uma outra opção. Bom, essa opção é o teste indireto do limiar de lactato. Para quem que é? De novo, para ambos os gêneros, masculino e feminino, e pessoas treinadas. Então, ela tem que ter um mínimo aí de treinamento. Por quê? Porque agora o indivíduo tem que correr 3 mil metros, ou seja, 3 quilômetros. Então, a única coisa que você vai precisar é, novamente, da esteira, ou de uma pista, ou de um local demarcado, que você conheça, que tem 3 quilômetros. E um cronômetro, mais nada. Fez isso, joga nessa fórmula aqui embaixo, e aí você encontra o limiar de lactato individual. Partindo agora dos valores de referência que você tem, seja ele, de VO2 sobre máximo, VO2 máximo, e limiar, você consegue melhorar a sua pressão de treinamento aeróbico. Ô, professor, ótimo. Mas sabe qual é o meu problema? Matemática, professor. É muita conta, é muito difícil, isso vai me atrapalhar no meu dia a dia, quando eu avalio 1, 2, 3, 4 clientes. Não tem problema. O que que eu fiz para vocês? Nesse kit Personal Trainer 2, eu criei uma planilha, ok, no qual você vai ter tanto uma ficha de cadastro profissional, ou do avaliador, do seu cliente, uma anamnese completa, como prescrever o treinamento, entre outras coisas. No próximo vídeo, eu vou mostrar um pouco essa planilha, e a gente vai discutir como que funciona essa planilha, para melhorar a sua pressão de treinamento. Além disso, nesse kit Personal 2, o que que vai vir junto? Eu criei um e-book só sobre a prática da avaliação aeróbica, ou seja, a descrição dos protocolos, referências biográficas, como que faz cada teste, quais são os cuidados, antes, durante e após cada teste. Bom, pessoal, espero que tenha gostado dessa videoaula. Na próxima semana, eu vou enviar uma nova videoaula, explicando basicamente como funciona esse kit Personal Trainer 2, e falar um pouquinho sobre a planilha para melhorar a prática e a prescrição de treinamento aeróbico para vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera! Música 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 Legenda Adriana Zanotto